Na densa e perigosa floresta amazônica, ninguém sabia da existência de uma criatura peculiar, a sereia Mera, a única sobrevivente da tribo das sereias. Ela era a guardiã de um tesouro escondido no fundo do rio, mas não fazia ideia de seu verdadeiro valor. Para Mera, o precioso ouro e prata que os humanos desejavam nada mais eram do que brinquedos que ela desfrutava com as criaturas subaquáticas. Mera notou um esquilo caindo na água e correu para resgatá-lo. Mal sabia ela, o destino a colocou cara a cara com o seu destino. Era ninguém menos que John, um renomado explorador. John, acompanhado por Phil, em um pequeno grupo de soldados, aventurou-se na floresta amazônica em busca de um tesouro. Apesar dos dias de árdua exploração, ainda não haviam encontrado vestígios. Quando toda a expedição alcançou uma área de águas mais secas, Phil, de repente, viu manchas brilhantes de ouro no leito do rio. Sem hesitar, ele rapidamente recolheu aquelas pequenas peças de ouro. Ouro? É ouro? Seus soldados o ouviram e ficaram entusiasmados, procurando ouro ao longo da margem do rio. No entanto, John não prestou atenção. Ele estava apenas focado no esquilo lutando na água. Felizmente, o pobre esquilo foi reanimado pela respiração artificial de John e recuperou a consciência. O grupo continuou a coletar ouro, sem saber que uma sereia os observava. Era Mera, e ela olhava sonhadoramente para John. Ele é realmente um jovem estranho. Em vez de pegar ouro, ele salva um esquilo? Naquele momento, Phil olhou ao redor e notou o que Mera os observava. Uma sereia! John imediatamente seguiu o olhar de Phil, e seus olhos se encontraram. Com medo, Mera mergulhou e desapareceu. No entanto, um soldado muito absorto em coletar ouro, não prestou atenção e continuou se aventurando em águas profundas. Infelizmente, ele se tornou presa de um crocodilo. Rápido, saia daqui! Depois que Mera voltou para casa, ela se lembrou do que acabara de testemunhar, e foi instantaneamente atraída pela natureza bondosa de John, desconsiderando os bens materiais, enquanto apreciava as noites e os dias. Enquanto isso, John também ficou fascinado com a descoberta da existência da sereia. Ele começou a esboçar desenhos da sereia em seu caderno. Quanto a Phil, ele planejou secretamente capturar a sereia e apresentá-la ao rei, na esperança de ganhar riqueza e fama. Certamente devo capturar aquela sereia. No entanto, para pegar a sereia, eles tiveram que superar um gigantesco crocodilo. Phil relembrou a cena quando descobriu Mera antes, e um sorriso sinistro gradualmente se espalhou por seu rosto. No dia seguinte, Phil e John voltaram para a floresta amazônica. Mera, mais uma vez, se reuniu com o amor de sua vida. De repente, o barco de John sofreu um acidente, e ele caiu no rio de uma maneira peculiar. Joe tentou pedir ajuda, lutando para se manter à tona. Mas, ninguém no barco ouviu seus gritos. À distância, um gigantesco crocodilo emergiu na superfície da água e começou a correr em direção a John. Em um momento crítico, Mera o salvou das garras do crocodilo. Escapando das garras do crocodilo, Mera levou John para o seu esconderijo. Aqui, John enfrentou Mera, tão próximo pela primeira vez. E parecia confuso e preocupado. Mera, de repente, descobriu seus próprios desenhos no caderno de John. Ela ficou imensamente encantada. Observando isso, John gradualmente soltou sua guarda em direção a Mera. Ele ofereceu a ela um doce como sinal de gratidão. Naquela noite, John ficou atrás da caverna da cachoeira para ter conversas íntimas com Mera, compartilhando seus pensamentos mais íntimos. Toda a tribo das sereias desapareceu. Eu sou a única deixada sozinha neste mundo. O tesouro, as riquezas, não tem mais significado. A única companhia que tenho é o crocodilo, que ajuda a guardar o tesouro. Mera, está tudo no passado. Então, vou levá-la a um grande e seguro castelo, onde poderá ficar tranquila e não haverá mais perigo à espreita. Os humanos prejudicaram toda a nossa linhagem, pelo desejo do tesouro da Amazônia. Minha mãe se sacrificou para que eu pudesse escapar. Eu desprezo os humanos. Ao ouvir isso, John sentiu imensa simpatia por Mera. Ele estava determinado a arriscar a própria vida para protegê-la. No dia seguinte, enquanto conversavam alegremente à beira da cachoeira, uma grande rede repentina desceu sobre eles. Phil se aproximou com um sorriso perverso. Acontece que ele elaborou um plano para Joe atrair Mera, usando-o como isca para enredá-la. Solte-a! Mera, você deve confiar em mim. Não conhecia esse esquema. John, você é um traidor! John não é digno do seu amor. Em vez disso, odeio-o. Apesar da promessa de Phil a John sobre libertar Mera de volta ao poderoso Bill, a realidade provou ser diferente quando ele a trouxe para um luxuoso castelo e até a apresentou como um presente ao rei. Você não pode levá-la embora. Afaste-se. Bom, eu deveria te agradecer por me ajudar a capturá-la. Não deveria? Depois de ser entregue ao rei, Mera se viu em um grande salão dentro do castelo, confinada dentro de um tanque de peixes colossal. Ela se tornou uma exposição para os nobres vizinhos se maravilharem. Mera se recusou a aceitar seu cativeiro, empregando todas as suas forças em tentativas inúteis de escapar daquela prisão. Depois de inúmeras tentativas mal-sucedidas, Mera se sentiu impotente e gradualmente abandonou sua resistência. John sabia que Mera havia se tornado um brinquedo para a raça humana e desejava adentemente encontrar uma maneira de libertá-la daquela existência miserável. No entanto, Phil sempre teve capangas vigilantes que monitoraram de perto e frustraram todos os seus esforços. Eu fiz Mera sofrer. Eu sou realmente uma pessoa desprezível. Devo resgatá-la a todo custo e fazer com que esses vilões paguem caro. Ao cair da noite, John atacou furtivamente os guardas que vigiavam Mera. A comoção acordou Mera de seu sono. Diante dela estava uma batalha feroz e intensa. Depois de dominar todos os guardas, John começou a explicar a Mera os eventos que haviam ocorrido. No entanto, Mera permaneceu consumida por sentimentos de ressentimento e indignação em relação a John. Mera, Mera, por favor, ouça a minha explicação. Apesar de suas explicações, John se viu escalando a parede do castelo em busca de uma maneira de convencê-la. Mera foi dominada pela raiva e realmente desejava se livrar do jovem, a quem ela havia amado profundamente. John não fez nenhuma tentativa de resistir, seu corpo se rendendo como se aceitasse a retribuição de Mera. Mera ficou surpresa quando John confiou sua vida a ela, sem a menor resistência. Talvez ele não tivesse outro meio de provar seu amor inabalável por ela. Mas, no final das contas, Mera suavizou seu coração e tirou John da água. Mera, fui enganado por Phil. Fui tolo por ter depositado tanta confiança em suas palavras. Eu vou trazer você de volta para a Amazônia. Ao ouvir as explicações de John, a confiança de Mera foi reacendida mais uma vez. Ela concordou em fugir com o jovem em busca da liberdade e uma nova vida. Muito bem, vamos lá. Sem hesitar, John guiou Mera para longe da piscina. Ele não suportaria manter a pessoa que amava neste lugar nem por mais um momento. Saindo, John conduziu um comboio de carruagens de vinho que haviam sido arranjados de antemão. Ambos embarcaram rapidamente na carruagem, evitando a atenção de qualquer outra pessoa. Graças a isso, os dois ultrapassaram facilmente os olhares atentos dos guardas e deixaram o castelo. Viajando durante a noite, no dia seguinte, o comboio chegou ao Amazonas. Aproveitando o momento em que o comboio parou para descansar, John guiou Mera para longe dali e mergulhou fundo na selva. John gentilmente conduziu Mera para fora da carruagem de vinho para garantir que ninguém os descobrisse. Ao chegar à margem do rio, parecia que eles haviam escapado com sucesso. No entanto, John avistou o exército de Phil em sua perseguição. A flecha letal de Phil apontou rapidamente para Mera, mas John rapidamente interveio, protegendo-a com seu próprio corpo. Os dois caíram na água. Atrás deles, Phil e seus soldados, a cavalo, os perseguiam. Vá pegá-los. Mera trouxe John para o seu santuário. John sofreu ferimentos graves, causando grande preocupação à Mera. Ela tocou com ternuras feridas de John, suas lágrimas escorrendo incessantemente. Espere por mim, meu amor. Eu não vou deixar você partir assim. Ela mergulhou fundo no coração da Amazônia. Lá, um tesouro de ouro e prata estava enterrado sob o leito do rio. Aproximando-se de um local onde um cálice brilhante foi colocado. Ela então voltou para John. Quando essas lágrimas caírem, ficarei cego para sempre. Mas você é mais importante. Eu estou disposta a sacrificar qualquer coisa, desde que você desperte. Gradualmente, John recuperou a consciência. No entanto, ele percebeu que Mera não podia mais ver. Você está acordado? Seus olhos. Para salvá-lo, estou disposta a fazer qualquer coisa. Mais uma vez, John expressou sua gratidão a Mera. Ele descobriu que as lágrimas de uma sereia, quando consumidas do cálice encantado, podiam curar até as feridas mais críticas. Naquele exato momento, o grupo frenético de Phil procurava incansavelmente por John e Mera. John foi atingido por nossa flecha mortal. Certamente, ele não poderia sobreviver. Enquanto se aventuravam pelas águas tranquilas, os soldados se depararam com um ouro brilhante escondido sob a superfície. Ah, seu bando descuidado! Oprimido por uma sensação de impotência, Phil continuou sua jornada solitária. Depois de um tempo, ele encontrou o John. Embora perfurado por uma flecha mortal, você resiste? Na verdade, era Mera. Ela empunhou esse maravilhoso cálice de esperança e as lágrimas de uma sereia para preservar minha vida. A ganância insaciável de Phil surgiu com a simples menção do precioso tesouro. John, vamos unir forças e prender Mera, reivindicando o tesouro da Amazônia como nosso. As posses materiais não têm domínio sobre mim. Não! Você é louco! Em estado de terror, os capangas de Phil se espalharam em todas as direções. John refez seus passos para se reunir com Mera. Através do amor genuíno concedido por John, a visão de Mera foi restaurada. Juntos, eles se deleitaram em uma harmonia, feliz dentro do encantador abraço da floresta amazônica. Juntos, eles se deleitaram em uma harmonia, feliz dentro do encantador abraço da floresta amazônica. E aí